O que você quer, Bernardo? Olha só o que eu aprendi de fazer. Vê só, eu posso cuspir em qualquer lugar agora. Eu sou muito bom de mira. Uau. Isso é impressionante, Bernardo. Ahn... O que é isso, Sr. Quinkles? Isso é um dispositivo de viagem interdimensional. Ele permite que viajemos para algumas dimensões diferentes. Só não clique no botão vermelho ainda, por favor. Porque eu não encontrei uma fonte de energia suficiente para viajarmos mais de uma vez. Então ficaríamos presos em um lugar para se clicar sem botão. Ahn... Bernardo... Você clicou no botão vermelho, não é? Ahn... Talvez... Ahn... Meu Deus, Bernardo, me dê isso. Olha o que você fez. Agora a gente está em outra dimensão no meio do nada. Ahn... Ahn... Desculpa, Sr. Quinkles, mas assim... Você sabe que quando eu vejo o botão vermelho eu preciso clicar, sabe? Eu não resisto. Então... Isso meio que é culpa sua, na verdade. O quê? Quer dizer... Quer dizer... Onde é que a gente está, Sr. Quinkles? Hum... Eu... Eu não sei dizer, Bernardo. Bom, Bernardo, agora estamos sem energia para voltar para casa. A gente precisa arrumar alguma maneira de carregar a bateria desse treco e ir embora. Ahn... Será que tem monstros nesse lugar? Ahn... Não, não tem monstro nesse lugar, Bernardo. Ahn... Mas e se tiver? Você não sabe. Não, não tem monstro, Bernardo, aqui. Puxa, será que os monstros tem... Tem tipo quatro braços? Ahn... Talvez eles... Eles gospe em fogo pela boca e você não sabe. Se tivesse monstros aqui, a gente teria alguma evidência de que tem vida nesse lugar. Mas aparentemente não há vida nenhuma nesse planeta. Ah, você viu? Vida! Quer dizer que tem monstros? Não, não tem monstros aqui, Bernardo. Meu Deus, fique quieto! UAH! O que foi isso? Puxa vida, rapazes. Eu acho que vocês salvaram minha vida. Hehehe... Quem são vocês? Olá! Meu nome é Sr. Quinkles e este aqui é o Bernardo. Oi, tudo bem? Mas o que fazem nesse território? Aqui ainda é muito perigoso porque faz parte do domínio do Imperador Nisq. Ahn... Imperador Nisq? Sim, Imperador Nisq. É um homem que tem domínio sobre essas máquinas. E também domina nossa pequena sociedade. Ele trata nosso povo muito mal por anos. Eu tenho tentado destruir o seu império. Ah, e de onde vocês são? Ah, nós somos de outra dimensão. A dimensão 19 e 52. A gente veio pra cá por acidente e agora a gente precisa de bastante energia pra voltar pra casa. Hum... Energia, hein? Eu acho que conheço uma forma de ajudar vocês. Na fortaleza do Imperador Nisq existe uma pedra. Uma pedra que chamamos de Pedra Energética. Não me indico. A pedra gera energia pra cidade. E também para os robôs maus dele. Se me ajudarem a destruir o Imperador, vocês talvez podem usar a energia da pedra pra recarregar esses dispositivos seu. E aí vocês podem voltar pra casa. O que me dizem? Pode contar conosco, senhor. Jorge. Meu nome é Jorge. Muito prazer, senhor Jorge. Não se preocupe. A gente vai ajudar o senhor e vamos conseguir voltar pra casa. Ok. É lá. Aquela é a fortaleza dele. Temos que entrar no último andar. Entrar lá dentro é fácil. Mas lá dentro existe vários robôs protegendo ele. Entendi. Assim que passarmos, temos que ir até o computador central e desativar todos os robôs dele. E aí ele vai ficar vulnerável e meu povo vai finalmente poder se voltar contra ele. Mas mesmo que passemos por ele, imagino que o computador vai ter algum tipo de sistema de segurança, não? Sim, de fato. Porém, depois de interrogar um de seus homens, eu finalmente descobri a senha secreta dele. A senha é... Beterraba Vermelho. Beterraba Vermelho. Beterraba Vermelho. Não, 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 não. Não, não. Eu tenho uma ideia muito melhor. Eu... Que vou destruir vocês. Robô, inicie o modo de autodestruição. Até nunca mais, Jorge. Eu tenho que praticar minha risada de malvado ainda. Tchau, gente. Ah, não, a gente vai morrer. Não, a gente não vai. Ok, a gente vai morrer. Ah, meu Deus, Jorge, você tá bem? Eu já estive melhor. Não se preocupe, Jorge. Você vai descansar um pouco e amanhã vamos atrás do Imperador. Eu... Eu acho que não. Aqui. Pra vocês. Isso... Isso é uma pedra energética? Sim. É um fragmento de uma. É pequeno, mas... Deve ser o suficiente para levá-los pra casa. Desculpe, eu... Eu devia ter dado pra vocês desde o início, mas... Eu achei que se eu desse pra vocês... Vocês não iriam querer me ajudar a salvar o meu povo. Eu... Me desculpem. Podem ir para casa se quiserem. Acho que nossa jornada chegou ao fim. Jorge, nós não vamos embora. Nós vamos ficar aqui ainda. E vamos destruir o Império de Nisk. Hahahaha... 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 Obrigado... Hã... Hã... Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Mas o quê? Será que eles pegaram a referência? Eu não sei. Quem são vocês? Ai meu Deus do céu. Eu não tenho tempo pra isso não. Ataquem eles! Hã... 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 Agora meu caro Nisk, se não usar licença, vamos usar o seu computador. Muito bom meu caro felino. Você pode ter destruído meus robôs, mas... Ainda tem que passar por mim. Hã... É, eu acho que isso não vai ser um problema. Ok, o que eu disse foi um erro. Hã... 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 O que eu faço? O que eu faço? Hã... Hã... NÃO!!! 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 Ai meu Deus do céu! Que que é isso? Ah... Qual é pessoal? Não foi tão ruim me servir assim não vai... Foi só uma brincadeira... Foi só uma brincadeira... NÃO!!! Muito obrigada vocês nos ajudaram muito... Não agradeça a nós... Agradeça a Jorge... Não teríamos conseguido se não fosse a ajuda dele... Hora de irmos pra casa Bernardo... Quer fazer as honras? Hora de irmos pra casa Bernardo... Poxa isso foi uma grande aventura... Sim Bernardo... Isso foi incrível... O que acha de irmos em mais uma aventura agora? Nha... Eu... Acho que eu vou assistir desenho... É... Acho que eu também vou... O episódio acabou... Tchau... 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 Tchau...